Um policial foi apunhalado pelas costas e ferido no pescoço na manhã desta quinta-feira em uma praça em Estocolmo, capital da Suécia. As informações são da polícia que acrescentou que o agressor foi detido. O ataque aconteceu perto de uma saída do metrô situada nas imediações da praça que fica no sul da capital sueca. A praça é um dos locais da cidade onde normalmente há policiais fazendo patrulhamento. Segundo a corporação, o agente ferido está fora de perigo. Ainda não se sabe o motivo do ataque, mas um suspeito foi detido. Segundo um comunicado da polícia, foi aberta uma investigação por tentativa de homicídio. O ataque ocorre quase cinco meses depois que um solicitante de asilo do Isbequistão usou um caminhão para atropelar pedestres no centro de Estocolmo, deixando cinco mortos, incluindo uma criança de 11 anos.